Tudo bem? Seguinte pessoal, acabou de chegar. Aquelas queridinhas que todo mundo deseja. Início da safra 2018, assim ó, os caras se puxaram nessa, né? Estão incríveis, lindos. Esses cultivares tão lindos. E cultivares pra clima quente, né? Olha o pessoal do Rio aí, ó. São Paulo, o norte de Minas, né? Então assim, ó, o negócio tá bombando. Aproveita que são só sem unidades. Então a coisa mais linda, você tem que ver a qualidade das lindinhas. Vou mostrar pra vocês as recém-nascidas, tá? Vocês vão ver, vão se encantar. E o melhor de tudo, já estão produzindo. Então até daqui a pouco. Olha só pessoal, vou mostrar as criancinhas pra vocês. Conseguem enxergar aí. Então aqui as crianças vieram nas caixas, né? Olha só o tamanho dessas crianças. Elas estão espetaculares. Difícil de tirar, porque elas vêm bem reforçadas. Pra evitar que cheguem quebradas, né? Olha só o tamanho dessas crianças. Olha só. Olha o tamanho da criança. Isso aqui é um tipo de verdade. Não é aquelas porcarias que a gente vê por ali. É um tipo de verdade. Olha só. Muitas maravilhosas. Olha só. Muitas carregadas de frutos. Olha aí. Deixa eu tirar mais esse aqui pra vocês. Vamos tirar aí, né? Pra ver os novos bebês. Olha só essas crianças aqui, pessoal. Olha aí. Muda em quase um metro. Que coisa fantástica. Vamos ver se vocês conseguem ver, enxergar melhor. Agora eu não tô conseguindo virar a câmera, né? Mas olha só. Essa é a vantagem de eu trabalhar com essas crianças. Que é sempre... Que nunca sabe o que vai acontecer, né? A nova safra. Então é sempre uma surpresa. Por isso que fica cada vez melhor. E aqui, ó. De verdade, tá? Mudinhas de verdade. Produzindo com... Olha só. Com a estaquia. Olha aqui. Essa aqui tá carregada. Com a gente tiros lá. E olha só estaquia. Perfeita, perfeita. Chega a produzir até embaixo. Olha só. Tão lindas essas mudas pessoas. Então, aproveitem. E começo a brincadeira. Logo mais eu já vou estar atualizando... Vou estar atualizando ali as novas anúncios. Que a gente tava com muitos anúncios pausados, né? E agora... Chegaram as crianças. Então tá. Qualquer dúvida... Que vocês tiverem com a... Com relação a... A... Tamanho. Época de produção. Dicas de plantio. Frete. Enfim. Todas aquelas coisas. É só entrar lá. Dá um clique lá na... Sessão de perguntas. E deixar a sua... Sua pergunta lá. Que a gente responde, tá? E também aqui no YouTube. Pode deixar seus mensagens. E a gente responde também. Então tá. Valô, pessoal. Valô, pessoal. Braços.